O ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, reconheceu nesta sexta-feira que olha com tremenda preocupação o que possa acontecer no próximo domingo no Brasil, em referência à possível vitória de Jair Bolsonaro do PSL nas eleições presidenciais. Samper, que também é ex-secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas, disse que uma vitória de Bolsonaro no segundo turno seria uma espécie de salto para trás para acabar em um vazio no qual não sabemos o que vai acontecer. O ex-presidente da Colômbia, entre 1994 e 1998, fez este comentário ao apresentar na Espanha a Cátedra Cartagena de Integração Ibero-Americana, em um seminário realizado na Casa América, do qual também participou o ex-presidente do governo espanhol José Luis Rodrigues Zapatero, que relacionou a eleição no Brasil com o clima de confronto político cada vez mais crescente na América Latina. E também o momento da confrontação.